Alguém junta as suas mãos e celebra o eterno Deus Ele é o teu melhor amigo, então aplauda ao teu melhor amigo Ao teu melhor amigo, Ele é o único que nunca vai te desamparar Nunca vai te abandonar, pai, mãe, tios podem te abandonar Mas Ele é o melhor amigo, Ele é o fiel amigo Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos Alguém diga amém Alguém diga amém Alguém glorifica o eterno Deus nesta manhã Aleluia Vire para o irmão que está do seu lado, diga para ele seja bem-vindo A abertura deste grande trabalho Por esta causa, me coloco de joelho Aleluia Você recebeu o papel na porta lá? Escreveste o teu pedido? Está lá? Escreva já, escreva, guarda Mas escreva depois, vamos ainda ler a Bíblia Depois vai escrever o teu pedido Fica em pé primeiro Depois escreva o seu pedido Efésios capítulo de número 3 Efésios capítulo 3 Versículo 14 Alguém achou? Diga amém Efésios capítulo 3 Versículo 14 Está escrito Por esta causa, por esta causa Com todo o poder por meio do Espírito Santo Vamos ler aqui o versículo 15 Marcos, se poderes recuar o versículo 15 O 15 Olha o que é que diz o versículo 15 Esse é o 14 Marcos, o 15 Ok, diz assim Do qual Toda a família Nos seus E na terra Toma o que? O nome Amém? Pega essa palavra Toda a família No céu E na terra Toma O nome Tenha bondade Toma o teu assento Vamos orar Eterno Deus Fale Uma palavra Para nós Os nossos corações Estão Prontos Preparados Para ouvir A tua palavra Eu ouro Para que enquanto A sua palavra For ministrada O Senhor Possa Restaurar Curar Transformar Para o louvor Que tem a sua glória Esse é o teu evangelho O teu evangelho É completo O teu evangelho Liberta O teu evangelho Transforma E o teu evangelho Cura Então fale conosco Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Aleluia Queridos Queridos O Senhor O Senhor O Senhor de propósito Colocou em nosso coração Como O último trabalho Deste ano No culto de poder e cura Este trabalho Que tem como tema Por esta causa Me coloco Diz-o Expressão 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 Usada Pelo Apóstolo Paulo Paulo Está preso Em Roma E enquanto Ele está preso Em Roma Ele faz a questão De escrever Algumas cartas Para as igrejas Ele vai escrever Para diversas igrejas E uma das igrejas No qual O apóstolo Paulo Vai escrever É a igreja Que se encontra Em Efésios Quando você lê O contexto histórico Você acaba Percebendo Que A preocupação Do apóstolo Paulo Em escrever Essa carta É grande Pelo fato Do sistema Religioso Político E financeiro Que a cidade De Éfeso Tinha Ou enfrentava Quando você Recua A história Para ler Um bocadinho Acerca Dessa cidade De Éfeso Você percebe Alguns detalhes Que davam Alguma notoriedade A esta cidade De Éfeso Primeiro A cidade De Éfeso Era a capital De Roma Lá na Ásia Ou seja Era a principal Cidade Romana Todo lugar Aonde se poderia Procurar Algum comércio Todo lugar Onde se poderia Olhar Como um lugar De vantagem Essa terra De Éfeso Era Olhada Como uma terra De vantagem Ela tinha Aproximadamente Trezentos mil Habitantes Era uma terra Grande Era uma terra Enorme Era uma terra Muito habitada Era uma terra Populacional O número Que habitava Naquela terra Era tão Elevado Que naquela altura Não era Típico Nem normal As terras Ou as cidades Terem um número Elevado De população Quando você Olha por exemplo Para algumas cidades Naquele tempo Embora Algumas cidades Que não faziam Parte necessariamente Daquilo que é o sistema Asiático Ou romano Você percebe Que o número Ou a quantidade Populacional Não era tão Elevada Como a cidade De Éfeso O que nos leva A compreender Que Éfeso Era uma cidade Muito concorrida E todo mundo Queria Habitar Nessa cidade Olha por exemplo Para a nossa realidade Quem está Em uma determinada Província Angolana O seu objetivo É lutar Para vir Para Luanda Por que? Porque acreditam Que em Luanda Tem as melhores Oportunidades Em Luanda Tem o melhor Ensino Em Luanda Tem os melhores Quadros Tudo isso Leva a influência Fazendo com que Pessoas Abandonem As suas localidades E venham Para uma terra Que oferece Melhores Condições A fim De crescerem Nunca Se viu Dentro Daquilo Que é o historial Da nossa nação De nome Angola Um índice Tão elevado De emigrantes Ou de Angolanos Procurando Ir Para o exterior Várias São as razões Que estão Por trás Desta realidade A primeira razão Que está por trás Desta realidade É a razão Financeira Econômica A crise É o maior Elemento Ou indicador Para a imigração Para imigrantes E se você Olhar Para aquilo Que é a nossa Realidade Você vai compreender Que todos Que estão Estão a imigrar O seu Objetivo Ou maior Parte Eles vão Para Portugal Vão para a Europa E a Europa Está a ter Um nível De população Tão elevada Essa procura É por causa Da qualidade De vida Que lá Você encontra Então Nesta terra De Éfeso Nesta cidade De Éfeso A condição E a situação Era a mesma O número De habitantes Era grande O número De viajantes Era grande Não somente Habitantes Ou moradores Da terra Mas também Pessoas Que decidiam Visitar a terra Em função Ou através De um objetivo Turístico Nessa cidade De Éfeso Tinha portos Era o lugar Onde todo mundo Que viajava Pela maré Decidia parar Por causa Das paisagens Que a terra Oferecia Então era uma terra Muito visitada Era uma terra Turística Pessoas Saiam Dos seus lugares E percorriam Até a terra De Éfeso Na condição Ou no objetivo De contemplarem A beleza A formosura E os benefícios Que essa terra Poderia Oferecer Quando você Olha para essa terra Você começa A compreender Através da construção Que eu estou aqui A passar Nessa nota Introdutória A importância Que essa cidade De Éfeso Tinha Éfeso Não era uma cidade Qualquer Éfeso Era uma cidade Completamente Importante Lá tinha o centro O maior centro De comércio Quem quisesse Comprar Alguma coisa Valiosa Prestativa Era na cidade Era na cidade De Éfeso Que essa pessoa Recorria Éfeso Também Era conhecida Dentre todas Essas qualidades Que aqui Eu apresentei Essa cidade De Éfeso Era conhecida Por todos Porque elas Ela comportava Aquilo que era Conhecida Como uma Das maravilhas Ou das sete Maravilhas Do mundo Antigo No mundo Antigo Tinha sete Maravilhas E na cidade De Éfeso Tinha uma Das sete Maravilhas Que o mundo Comportava A sétima Uma das sete Maravilhas Que a cidade De Éfeso Tinha Era o Templo De mármore De uma Deusa Chamada De Ana Todos os Turistas Saíam das Suas Regiões Iam para Éfeso E a primeira Coisa Que eles Procuravam Na cidade De Éfeso Era o Templo Da deusa De Ana Não era um Templo Qualquer Não era um Templo Pequeno Era um Templo Grande E não era um Templo Construído De qualquer Forma Era um Templo Construído Com mármores Com pedras Preciosas Era um Templo Tão grande Que ela Media Ou tinha Aproximadamente Dois Andares Tinha Cave Tinha Vários Compartimentos Então Toda Pessoa Que ia Para Éfeso O seu Primeiro Objetivo Era ir Para o Templo De Diana Era Contemplar O Templo De Diana Era enxergar O Templo De Diana E isso Fazia Com que Toda População Que Éfeso Habitava Tornasse Uma Uns Tornavam-se Ou melhor Adoradores Dessa Deusa Diana Se eles Olham Para o Templo Elogiam O Templo Se eles Olham Para o Templo E eles Enxergam No Templo De Diana Uma Qualidade Estrondosa Eles Facilmente Se Se Dobravam Diante De Diana Para Adorar A Diana Para Buscar A Diana Então Quando Paulo Teve A Consciência Disso Paulo Fica Indignado E Preocupado Em seu Espírito Por que? Porque se Todo mundo Vai procurar O Templo De Diana E todo mundo Vai se Prostrar Para adorar A Diana Paulo Tem a Consciência De que Facilmente O povo Pode se Perder Na adoração A Diana A expectativa Ou O entendimento Ou a visão Do apóstolo Paulo Não é na População Em si Da cidade De Éfeso Mas é na Igreja Que ele Plantou Na cidade De Éfeso Ele sabe Que toda A cidade Está Corrompida Na adoração A outros Deuses Mas a Preocupação De Paulo É para Com a Igreja Que ele Plantou Na cidade De Éfeso Então Paulo Vai a divertir Com relação A adoração Por que? Porque a Repercussão Que Diana Tinha Era tão Forte Que pessoas Se matavam Em sacrifício A Diana Quando você Olha Por exemplo Para aquilo Que é o Historial Você vai Perceber Diana Era considerada Para os Gregos Como A deusa Da lua Os Gregos Ainda Consideravam Diana Como A deusa Dos animais Os Gregos Também Consideravam Diana Como A deusa Dos Caçadores Eles Acreditavam Que toda Pessoa Que vai Para Caça E tem Uma Caça Maravilhosa Quem Permitiu Que ele Tivesse Essa Caça Maravilhosa É nada Mais Do que Diana Diana É a Deusa Da Caça Se você Ir Para Caça E não Caçar Nenhum Animal Eles Acreditavam Que você Não Caçou Nenhum Animal Por causa De Diana Diana Não Permitiu Que você Caçasse Algum Animal Esse É o Entendimento Que os Gregos Tinham Naquilo Que é A deusa Diana Porém Para além Do entendimento Dos gregos Tem também O entendimento Dos romanos Ou dos Éfesos Eles Olhavam Para Diana E não Enxergavam Diana Como A deusa Da lua Não Enxergavam Diana Como A deusa Dos animais Não Enxergavam Diana Como A deusa Dos caçadores Para os romanos Diana Era a deusa Da fertilidade E a deusa Da maternidade Eles Acreditavam Dentro Da cidade De Éfeso Que esta Diana Que é Adorada É Responsável Por gerar Fertilidade E a Fertilidade Aqui Que eles Compreendiam Não É A fertilidade Apenas No âmbito Da mulher Gerar Mas É A fertilidade Da compreensão De produtividade Eles Compreendiam Que se você Produzir Em alguma área Da sua vida Essa produção É por causa De Diana Eles acreditavam Que se você Ter algum Sucesso No campo Se você Ter algum Sucesso Nas vendas Se você Ter algum Sucesso Em alguma Área Da sua Vida No que Tange A produção Esse sucesso É feito Por causa De Diana Por que? Porque Diana É a deusa Da fertilidade Então Se alguma Mulher Gerar Ela gerou Por causa De Diana E se alguma Mulher Não gerar Ela não Gerou Por causa De Diana Você Consegue aqui Compreender O quão Venerada Era Diana Diana É a deusa Da fertilidade Então Toda vez Que eu vou Para o campo Semear Alguma coisa Eu tenho Que orar A Diana Porque Diana É a deusa Da fertilidade Toda vez Que eu vou Fazer Algum negócio Eu tenho Que orar A Diana Porque Diana É a deusa Da fertilidade Por que? Porque a compreensão Que eles tinham É que se eu Não colocar Diana Nos meus Negócios Nos meus Projetos Eu não terei Produção Nem produtividade Esse é o primeiro Entendimento Acerca da Fertilidade Que Diana Apresentava Eu também Disse Que para além Da questão Fertilidade Eles olhavam Para Diana Como a deusa Da maternidade Ou seja Toda mulher Que gera Só gera Porque Diana Permitiu Que ela Gerasse Eles iam Até mais profundo Quando a mulher Vai para A sala Do parto E a mulher Começa a se Queixar de dores Eles acreditavam Que essas dores Que as mulheres Tinham Era na verdade Era na verdade Um clamor De adoração A Diana Se Diana É a deusa Da maternidade Então todo Choro Que a mulher Vai ter No ato De gerar É um culto Prestado A Diana Todo grito Que a mulher Vai ter No ato De gerar É um culto Prestado A Diana Diana Tem um prestígio Enorme No meio Do povo Tanto que A cidade De Éfeso Acreditava Que Diana Não é uma deusa Qualquer Diana Veio do céu É o céu Que enviou Diretamente Diana Para eles Se você olhar Para o livro De Atos Capítulo De número Dezenove Atos Dos apóstolos Capítulo De número Dezenove Versículo De número Trinta e cinco Você vai compreender O contexto Que eu aqui lhe coloco Olha o versículo De número Trinta e cinco Então O secretário Geral da cidade Acalmou a multidão Acalmou A multidão Acalmou A multidão E ponderou Dizendo Cidadãos Efésios Quem por ventura Desconhece Que a cidade De Éfeso É a guardiã Do templo De Ártenas Em outras expressões Vem de Diana E a sua imagem Caiu Do céu Aqui você consegue Compreender A ideologia Que eles tinham Naquela cidade Eles compreendiam Que Diana Não é uma deusa Qualquer Diana É uma deusa Que veio do céu Se Diana É uma deusa Que veio do céu Então Ela merece Toda Adoração Possível Paulo Preocupado Com essa questão Ele vai Escrever A sua Carta Direcionando A igreja De Éfeso No que Concerne A Diana Ele está Preocupado Por que Ele está Preocupado Porque A adoração A Diana Está a crescer O louvor A Diana Está a crescer E facilmente A igreja Que ele plantou Lá Poderia Ser corrompida Então Na preocupação De que A igreja Que ele plantou Em Éfeso Não seja Corrompida Paulo Vai escrever Esta carta Então Esta carta Ele acarreta Consigo Alguns objetivos Que nós temos Que olhar De forma Profunda O primeiro Objetivo Que a carta Do apóstolo Paulo Vai ter É promover A espiritualidade Ele sabe Que facilmente A igreja Pode ser Corrompida Então A primeira Coisa Que eu tenho Que fazer Para que a igreja Em Éfeso Não seja Corrompida É promover A espiritualidade Do povo O povo Tem que ser Espiritual O povo Tem que ser Estruturado Por que? Porque se o povo For estruturado Espiritualmente Qualquer Onda Da cidade Não terá Poder De arrastá-los Eles vão Permanecer Firme Em detrimento A qualquer Onda Ou situação Que possa Se levantar Dentro Da cidade De Éfeso Aleluia O apóstolo Paulo Tem esse Entendimento E preocupação Eu tenho Que promover A espiritualidade Deles Eu tenho Que mostrar Para eles Que a verdadeira Espiritualidade Não está Na adoração A Diana Mas está Na adoração Ao verdadeiro Deus É o verdadeiro Deus Que tem Que ser Adorado E não Necessariamente Diana Que tem Que ser Adorado Este É o primeiro Objetivo Do apóstolo Paulo A escrever Esta carta Aos Efésios O segundo Objetivo Do apóstolo Paulo A escrever Esta carta É promover O crescimento Espiritual Da igreja Em Éfeso Lembra Do contexto Bíblico Que eu Trouxe Lembra Da adoração Que era Dada Na cidade De Éfeso Lembra Da grandeza Desta mulher Chamada Diana Desta deusa Então o apóstolo Paulo Tem a preocupação E a sua Preocupação É promover O crescimento Espiritual Da igreja Da igreja Espiritual Através Do conhecimento Bíblico Mas ele Está a falar Sobre o Crescimento Espiritual Através Do relacionamento Com Jesus Cristo E aqui Aonde você Compreende A profundidade Que tem O relacionamento Com Jesus Aleluia Porque Paulo Compreende Que eu posso Conhecer Sobre Jesus E não Necessariamente Conhecer A Jesus Existem Pessoas Que conhecem Sobre Jesus E não Conhecem A Jesus Quando você Lê Segundo o livro De Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 O apóstolo Paulo Diz assim Eis que se Alguém está Em Cristo Jesus Nova criatura Ei As coisas Antigas Já passaram E tudo Se fez Novo Quando o apóstolo Paulo Fala sobre Este versículo Ele está a falar Acerca de Transformação Quem está Em Cristo Nova Criatura Ei Se ele é Nova criatura Significa Que ele Já não É antiga Se ele Já não É antiga Significa Que houve Uma transformação Na sua vida Mas quando você Olha para o Versículo 16 Você compreende Que antes do apóstolo Paulo Falar acerca Da transformação No versículo 17 Ele fala Cerca do conhecimento No versículo 16 No versículo 16 Ele fala sobre Dois tipos De conhecimento O primeiro conhecimento Que ele aponta No versículo 16 É o conhecimento Da carne Ou conhecimento Humano O segundo Conhecimento Que ele fala É o conhecimento Revelado E ele é claro E ele é claro a dizer Que a transformação Não acontece Através do conhecimento Da carne A transformação Acontece Através do conhecimento Revelado Aleluia Tem pessoas Tem pessoas Que conhecem Sobre Jesus E não conhecem Jesus Por quê? Porque não tem Uma revelação Acerca de Jesus Eu posso lhe provar isso Olha para os ateus Ateu conhece Sobre Jesus Ateu estuda Sobre Jesus Ateu busca Sobre Jesus Mas ateu Não conhece A Jesus Por quê? Porque uma coisa É o conhecer Sobre Outra coisa É o conhecer A Aleluia Judas Conhecia Sobre Jesus Mas não conhecia A Jesus Por quê? Porque o conhecimento Sobre Jesus É quando eu leio Acerca dele O conhecimento A Jesus É quando eu me relaciono Com ele Então aqui O contrato Do apóstolo Paulo Não ele falara Acerca de Jesus Somente Mas ele levara Um relacionamento Profundo Com Jesus Aleluia Eu vim pregar Para alguém Nesta manhã E deixou liberar A primeira palavra Para alguém Não tem como Ter transformação Na sua vida Se não tiver Um relacionamento Profundo com Jesus Irmão Domingos Tomás Eu estou há tanto tempo Na igreja Minha vida Não é transformada Porque você não tem Um relacionamento Com ele O maior problema Deixa eu falar Sobre isso Porque eu vi Inclusive um vídeo Ainda essa semana Um pastor Falava acerca disso Ele disse Eu fico triste Quando na igreja Os pastores Têm que Implorar A igreja Para vir aos cultos Eu fico triste Quando o pastor Tem que criar Programas Atrativos Para trazer A igreja Eu fico triste Quando o pastor Tem que anunciar Algum programa Do interesse Da igreja Para que a igreja Venha em massa Eu fico triste Porque a igreja Está a perder O senso De adoração A Deus Eu não preciso De programas Atrativos Eu conheço Quem é o meu Deus Eu preciso me relacionar Com ele Eu vim pregar Para alguém Que está aqui Se você se posicionar Nesta manhã Se prepara Porque uma transformação Vai alcançar Não somente A tua vida Mas também A tua caça Para a glória Quem pode glorificar O nome Aleluia Olha para o irmão Que está do teu lado Diga para ele O conhecimento Revelado Gera Transformação Aleluia Am, 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 am Am, am, am Discípulos Venham para aqui Sentem O que lá fora Dizem Acerca de mim Uns dizem Que tu és Jeremias Outros dizem Que tu és Elias Outros dizem Que tu és Um dos profetas Ok E vocês O que vocês Dizem que eu sou Pedro olhou Para Jesus E disse Tu és O Cristo O Filho Do Deus Vivo Jesus olhou Para Pedro E disse Pedro Não foi a carne Nem o sangue Que te revelou Mas o meu Pai Que está no Espírito Que está no céu Como você me trouxe Essa revelação Deixa eu também Lhe dizer Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja O que Jesus Está a dizer Para Pedro É Pedro Você não conhece Apenas sobre mim Você me conhece Através do relacionamento E não tem como A tua vida Não ser transformada Quando você Tem o momento Eu vim pregar Para alguém Que está aqui Esqueça as lutas Olha para o teu Relacionamento Com Deus E tudo A tua volta Será transformado Sou quem Crê nessa palavra Levante a mão direita Levanta a mão esquerda Abre a sua boca E solta O primeiro grito Digo O apóstolo Senta Vamos lá Daqui a pouco Eu vou Eu vou terminar Esses dias Os cultos Vão terminar Certo Vou terminar Daqui a pouco O apóstolo Paulo Está preocupado Por quê? Porque o povo Facilmente Pode ser desviado Daquilo Que é O conhecimento De Jesus O conhecimento De Deus Escuta Todos os dias Você será tentado A fugir Da fé Em Deus O diabo Não se cansa Irmão Se tem uma coisa Que nós Como igreja Precisamos aprender Com o diabo É a resistência É a insistência Ele te tenta Hoje Você pode resistir Amanhã vai vir De novo Ele não se cansa Aleluia Porém O nosso Deus Também Ele é Poderoso Para todos os dias Te dar um livramento Ante ao ataque Do inimigo Eu vim pregar Para alguém Que está aqui O diabo Pode te atacar Todos os dias O Senhor Também vai te dar Livramento Toma Cacembelega Barrada Eu vim pregar Para alguém Que está aqui O diabo Pode fazer Eu vendi Estaria Segunda Jesus Vai me libertar Na segunda Ele pode fazer Macumbaria Na terça Jesus Vai me libertar Na terça Ele pode fazer Ritual Na quarta Jesus Vai me libertar Na quarta Ele pode fazer Me chora Na quinta Jesus Vai me libertar Na quinta Ele pode fazer Cruz Na sexta Jesus Vai me Eu vim pregar Para alguém Que está aqui Nenhuma praga Bruxaria Feitiçaria Está acima Do nome De Jesus Enquanto eu falo Tem bruxaria A cair Tem praga A cair Tem maldição A cair Ei Eu vim pregar Para alguém Toda maldição Agora Sai Sai Só quem pode Levante as duas mãos Abre a sua A boca Emantava Sabe A catama O diabo Não toca Na casa Que tem Sangue Ele não toca Na vida Que tem Sangue Ele não toca Na família Que tem Sangue Deixa eu trazer Aqui algo espiritual Nessa madrugada Ainda O diabo Visitou A tua Casa Tentou matar A tua Família Tentou Desgraçar A tua Casa Mas quando ele Chegou Encontrou Sangue De Jesus A dizer Não toca Não toca Não toca Não toca Não toca Não toca Tem alguém Que tá aqui Anakabash Xamanaia O inimigo Na tua Na tua Na tua Família Em nome De Jesus Vira a mão O inimigo Vira a mão Vira a mão Vira a mão Vira a mão Levante as tuas mãos Diga por essa Causa Eu me coloco De joelho Diga Satanás Eu te ordeno O mês de dezembro Não vai acabar Desse jeito Diga alguma coisa Vai acontecer Quem pode Aleluia Aleluia Senta um bocadinho Eu tenho só sete minutos Para encerrar Sete minutos Para encerrar Senta um bocadinho Aleluia O apóstolo Paulo Está a pregar Está a falar Acerca do conhecimento Vocês precisam Conhecer A Jesus Vocês precisam Conhecer A Jesus Querido Esse é o maior evangelho Que pode ser pregado O maior evangelho Que pode ser pregado É Conheça E se relaciona Auseias disse Conheçamos E prossegamos Em conhecer É uma continuidade É uma continuidade Todos os dias Aqui está o detalhe Porque Mateus Vai lhe dizer No capítulo De número 6 Versículo 33 Buscai primeiro O reino Dos seus E as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Seria bom Se a igreja Abrisse o entendimento Para compreender isso Porque se nós Compreendêssemos Essa verdade Não correríamos Atrás das bênçãos Correríamos Atrás de Jesus E Jesus Faria com que as bênçãos Corressem A nossa atrás Aqui está O padrão Das coisas Não é correr Atrás das coisas É correr Atrás de Jesus Para que as coisas Corram A nossa atrás Aleluia Eu sinto Jesus Cristo Aqui Oh Espírito Santo Segura-me O apóstolo Paulo Está aqui A ensinar A igreja de Éfeso Com relação A essa matéria Ele fala Cerca do conhecimento Mas Ele não para Somente ali Ele para também Se você ler O capítulo 2 De Efésios O capítulo 2 De Efésios Quando eu li Essa verdade A minha mente Indagou Se parou Porque É completamente Profundo Quando você Olha para o capítulo 2 O versículo De número 11 Olha o que O apóstolo Paulo Fala para eles Portanto Lembrai-vos Do que vós Noto o tempo Eram gentios Na carne E chamados Em circuncisão Pelos que na carne Se chama Circuncisão Feita na mão De homens Que naquele tempo Estava sem Cristo Separado da comunidade De Israel E estranhos Aos concertos Da promessa Não tendo esperança E sem Deus No mundo Mas agora Camão Diz Em Cristo Jesus Vós que Antes Estavas Longe Chegaram Perto Por causa Do sangue Esse versículo Irmãos Mexeu com a minha Mente Mexeu com o meu Intelecto Mexeu com a minha Espiritualidade Porque Paulo Está a transmitir Para eles Agora O conhecimento Ou a consciência De pertencimento Vocês já não Pertencem Ao mundo Vocês agora Pertencem A Cristo Mas o que chama Mais atenção É o versículo Treze Que nós aqui lemos Olha o versículo Treze Mas agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estavam longe Chegaram perto Por causa Do sangue Vou repetir isso Mais Agora Em Cristo Jesus Vocês que Estavam longe Agora Chegaram perto Por causa Do sangue O que Que eu compreendi Aqui Eu compreendi Que o sangue De Jesus Tem poder De trazer Perto Tudo aquilo Que está Não é palavra Do Domingos Tomás É o apóstolo Paulo Que escreveu Tudo aquilo Que estava Longe Agora está Perto Por causa Do sangue Que não é Pretty Like a feeling Eu compreendi Que o sangue É como O imã O imã Tem poder Não importa Onde que está O ferro Ele Atrai Para perto De si Assim Também É o sangue De Jesus Ele traz Para perto Tudo aquilo Que está Distante Não sei Se eu estou A pregar Para a igreja Certa Mas eu vim Da parte De Deus Para lhe dizer Não sei O que Que está Longe Distante Fora de você Para alguns Talvez É a fertilidade Eu estou A lutar Muito Para alcançar Mas a fertilidade Está distante Para outros Talvez A libertação Da família Eu oro Tanto Para que a minha Família Seja liberta Mas até agora Não acontece Para alguns Talvez É o casamento O casamento Está longe O marido Foi embora Os filhos Estão desfiados Eu vim Trazer Uma boa notícia O sangue De Jesus Chapacatanda Tem poder Para trazer Perto Tudo aquilo Que está distante Se você me recebe Como profeta Eu vim da parte De Deus Para lhe dizer Tudo aquilo Que está longe Hoje Levante a mão Levante a mão Diga hoje Tudo aquilo Que está longe Volta Receba de volta O teu casamento Receba de volta O teu marido Receba de volta A tua saúde Volta 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 Lá Antra Custe Paria Dá um quadro No teu irmão Olhe para ele Assim Pegue na mão Do teu irmão Por amor de Jesus Yes Já consumi Maior parte Do tempo Em três minutos Eu termino Flávio Ajuda-me A pregar Por favor Olha para o teu irmão Diga para ele Assim O sangue de Jesus, traz para perto tudo aquilo que está longe agora diga para ele, seja bem-vindo a operação por essa causa aleluia olhe para mim por favor o apóstolo Paulo depois de dar essa orientação ele olhou para eles falei da espiritualidade falei do conhecimento falei do crescimento falei do sangue agora eu me coloco de joelho para que tudo aquilo que eu falei esteja sobre a vossa vida por essa causa eu me coloco de joelho aqui tem um detalhe interessante judeu não ora de joelho judeu só ora em pé se você ir no muro das lamentações todo judeu que você encontrar se você vai lhe ver em pé quando o judeu decide dobrar o joelho é porque a causa é urgente o problema é urgente saiu do meu controle tenho que meter no controle de Deus eu vim pregar para alguém nesse trabalho por esta causa não é para causas não urgentes se você tiver alguma situação que não é urgente procura um outro lugar eu estou a convocar aqui pessoas que tenham problemas lutas urgentes causas urgentes eu vim pregar para alguém por esta causa segura aleluia aleluia ele está pregar por esta causa me coloco de joelho versículo 16 porque nós pertencemos a uma família a família da terra e a família dos seus que tomamos posse pelo nome quando Paulo fala sobre duas famílias família do seu é a família triunfante é quando nós seremos arrebatados chegaremos até o céu com triunfo sobre a cabeça é a família triunfante mas ele também fala sobre a família da terra é a família militante enquanto eu estou na terra eu não tenho ainda o triunfo eu tenho que militar eu tenho que batalhar escuta crente a tua luta vai ser luta a tua vida vai ser luta atrás de luta guerra atrás de guerra Jesus Cristo disse eu não vim trazer paz aham Jesus não veio trazer paz ele veio trazer peleja se não fosse sobre luta ele não diria em Lucas eis que vos dou poder e autoridade se não fosse sobre luta ele não diria no mundo tereis aflições ele falou sobre isso porque a vida do crente é luta é guerra é batalha é peleja só que o crente é feliz porque eu já sei o resultado da luta mesmo antes de entrar na luta I preach like a villain aleluia 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 eu não entrei na luta mas eu já sou mais do que vencedor quando ele diz o nome foram pertencidos através do nome eu compreendi que todo aquele que se entrega a Jesus o seu nome muda era Domingos Tomás agora é Domingos Tomás de Jesus Cristo era Belmiro Manoela agora é Belmiro Manoela de Jesus Cristo era Honório Garcia agora é Honório Garcia de Jesus Cristo porque eu pertenço a uma nova família a família de Jesus aqui você compreende que se você pertence a família de Jesus então as maldições da família do teu pai perderam autoridade porque eu pertenço a uma nova família aleluia aleluia quem não é ebrido como a villain posso pregar porque meu toque em ti imagina a maldição da casa do teu pai a vir procurar estamos a procurar o Belmiro vamos lhe destruir quando encontra o Belmiro encontra o Belmiro já não pertence àquela família encontra um novo sobrenome o novo sobrenome de Jesus Cristo a maldição agora tem que recuar tem que ir aos chefes da família dizer até lhe encontramos mas ele mudou de família já não pertence à nossa família eu vim pregar para alguém a praga já não tem poder bruxaria já não tem poder macumbaria já não tem poder eu pertenço à família de Jesus sou quem pode dá um pulo da cadeira abre a boca aleluia olha pro teu irmão diga pra ele por essa causa eu me coloco de joelho leia o versículo 17 eu paro aqui no versículo 17 Paulo tá a orar por eles diz eu me coloco de joelho eu vou orar por essa causa só que no versículo 17 ele diz a primeira oração é que o senhor fortaleça o vosso homem interior o vosso homem interior tem que ser fortalecido tem que estar forte aqui eu compreendo que tem dois tipos de homens o primeiro homem é o homem exterior o segundo homem é o homem interior o homem exterior é vulnerável algumas vezes o homem exterior vai te fazer perder a cabeça só que o homem interior tem que recuperar a cabeça o diabo algumas vezes vai tentar confundir o teu homem exterior vai procurar dizer as coisas acabaram já não vai acontecer já não vai dar certo o homem exterior vai comunicar ao homem interior só que o homem interior é tipo a mulher tsunamita ela perdeu o seu filho lhe perguntaram tá tudo bem mesmo com o óbito em casa disse tá tudo bem lhe perguntaram vai tudo bem vai tudo bem tá acontecer tudo corretamente acontecer tudo corretamente porque eu compreendi que o homem interior não está preocupado sobre como as coisas estão mas sobre como eu estou não é sobre como as coisas estão é sobre como eu estou Jesus está no mar está no barco a tempestade se levantou as coisas estão mal mas ele está a dormir porque não é sobre como as coisas estão é sobre como eu estou todo mundo está a fugir Golia vai nos matar Davi chegou disse eu vou lhe enfrentar porque não é sobre como as coisas estão é sobre como eu estou a peleja cresceu todo mundo está distante todo mundo está a fugir a bíblia sagrada diz que Jefeter disse eu vou enfrentar porque não é sobre como as coisas estão é sobre como eu estou as coisas não mudam o homem interior mas o homem interior muda as coisas eu vim pregar para alguém que está aqui não importa as circunstâncias mantenha-te firme forte o homem exterior vai olhar para você e vai dizer acabou tudo mas o homem interior vai dizer não acabou está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará o homem exterior vai dizer você vai morrer desse jeito com enfermidade com praga o homem interior vai dizer não está acabado está escrito toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará eu vim pregar pra alguém as coisas vão mudar não por causa do exterior mas por causa do interior eu vim pregar pra alguém por essa causa eu me coloco eu me coloco de joelho por essa causa eu me coloco quem pode levante da cadeira abre a boca e dá o brado de joelho diga por essa causa Eu me coloco de joelho Você já escreveu a tua causa? Já escreveu a tua causa? Vem aqui voltar, toda a igreja aqui voltar Alay Androbo, com a tua causa na mão